Boa tarde a todos, estamos aqui para um painel da EMC. Gostaria de pedir para o pessoal que está lá fora entrar, se tiver que mandar uma mensagenzinha, alguma coisa, para que quiser aproveitar o painel na íntegra. É muito legal estar aqui em São Paulo, com essas pessoas super bacanas, que estão agitando as pistas do Brasil, que estão produzindo música nova, diferente. Como brasileira, eu fico muito orgulhosa de ter gente fazendo coisa bacana, sempre, saindo dos padrões, brincando com a nossa cultura, fazendo sempre coisa com bom humor, sempre focando em uma cultura legal. Então, eu queria muito apresentar os nossos participantes aqui. Além de me apresentar, sou a Bruna Calegari, da Hot Content, sou jornalista publicitária e modelo apresentadora. Começando, a gente está dividindo o timinho A e o timinho B. Vai rolar um fight, não, brincadeira. E daí, na pontinha, a gente tem o Dudu Marotti, que é um super produtor, músico, produtor de bandas, produziu o Skank, produziu... Ai, Dudu, conta você para nós, por favor. Tumba, laca-tumba, tumba-tá. Clássico. Está bom, está bom, está bom. E o Gork e o Filipe, que são agora do projeto Fat Notron. E quanto tempo tem o projeto? Ah, eles têm que dividir o microfone, né? Se fica mais bonito. De verdade, o projeto, para tacar o pau mesmo, um ano. Quer dizer, nem um ano. Jovem. Vai fazer um ano agora em janeiro. Mas a gente já fazia a história de discotecar junto há uns quatro anos, mas nunca seriamente. E desde janeiro a gente lançou Margarida, junto com a Nois e com a Vice. E desde lá a gente começou a fazer um monte de coisa. Estão juntos há um ano, mas antes disso já faziam história, né, pessoal? Isso aí. E aqui eu vou pelo sentido, então. Temos o João Brasil, que está sem mic. Mas eu achei... Ah, está como está escondido. João Brasil, grande sucesso. Para você, apresente para o pessoal também. Eu sou DJ, sou produtor. Eu acho que é isso que eu sou. E aqui a dupla selvagem, que é metade Niterói e metade paulistana. Paulista. Ok, desculpa. Paulista. Que também está fazendo um som muito bacana. Bom, o que eles têm em comum é que realmente eles estão fazendo um som diferente do que a gente está acostumado a ver nós. Não sei vocês, mas trabalhando com música eletrônica, a gente vê muita coisa. Tecno, house, aquela coisa 4x4. Fica preso naqueles estereótipos. Os DJs de DM, os DJs do underground, etc. Esse pessoal aqui, na verdade, não entram nessas ramificações tão claras, porque eles optaram por fazer uma coisa diferente. Sempre estão rolando... O João faz uns remixes muito loucos, insere um monte de funk, faz uns remixes... João, você tem uma carreira, por conta disso, internacionalmente muito reconhecida. Ou seja, os gringos, eles curtem o som do Brasil mais que o brasileiro, é isso? Eu acho que principalmente com o funk, o Gork sabe também, até pela época do Bond. Desculpa, gente, o Gork era do Bond do rolê. Ainda sou. Ainda, desculpa, desculpa. E o Felipe do Killer on the Dance, Floris. Não tem mais o que eu... Puta, me confundi inteira. O Bond ainda existe, o Gork está aqui, está todo mundo aqui, beleza. E o Felipe não existe mais, quer dizer... Valeu. Mas é isso, eu acho que o gringo não tem o preconceito com o funk. Eu acho que é a principal coisa. Então, aliás, ele recebe muito mais fácil. É só uma batida gostosa, pesada e com grave. E realmente é o que é, o funk é uma batida gostosa com grave. A gente enche de preconceito, porque no Brasil gostar de funk é feio. Sim. E até que os caras como o Diplo são, tipo, fãs do Bond do rolê, porque é uma batida pesadona, né? E qual é? Como é lidar com uma coisa que a galera tem preconceito? Então, desde quando a gente lançou o primeiro disco com o Bond, no primeiro disco foi uma coisa assim, todo mundo, tipo, quem gostava, gostava muito, quem odiava, odiava com todo o coração. E principalmente Curitiba, quando a gente começou lá, lá, assim, era 90% das pessoas que não gostavam da gente. Daí, nesse tempo, a gente ficou entre o primeiro e o segundo disco, a gente ficou fazendo turnê lá fora. Quando a gente voltou e soltou o segundo disco, esses 90% já baixou para 65%. Está cada vez diminuindo mais essa porcentagem de haters. É, mas ao mesmo tempo, quando toca no casamento ali, todo mundo beba, todo mundo dança. Todo mundo dança. É, é aquela coisa de, tipo, todo mundo fala mal, mas está lá dançando. Mas, cada vez mais está diminuindo esse preconceito, por exemplo. Até mesmo, de quando eu comecei a discotecar para hoje em dia, o número de música brasileira que eu toco é muito maior do que o número de música brasileira que eu tocava quando eu comecei. Que interessante isso. Mas vocês acham que tem alguma coisa a ver com algum hype? Ou realmente as pessoas estão falando Ah, parem, isso daí é diferente do No Proibidão? Ou será que as pessoas não estão nem aí que seja diferente, que elas não têm preconceito? Eu acho que o hype passa meio longe disso, na verdade. Esses estilos de música, inclusive o funk, ou mesmo o discoteca brasileiro, que foi uma coisa que a gente se relacionou mais, são estilos de música que foram marginalizados na época da produção e depois continuaram marginalizados. Acho que tem a ver também com a quebra da barreira de gêneros que veio acontecendo sucessivamente, desde 2002, 2005, especialmente de lá para cá, que antes era tudo muito segmentado, e as coisas começaram, as pessoas começaram a ter uma visão mais livre e associativa dos elementos de tocar. Acho que você começou a falar dos gringos. Lá fora nunca teve muito essa distinção, porque tem países que sempre abraçaram o estilo, sabe? A música brasileira como um ingrediente que eles tocavam ali, apesar de não ser uma música brasileira ou só de música africana. E aqui demorou-se um pouco, mas ultimamente isso vem se atualizando, de que a gente percebeu que a música brasileira é só mais um elemento para você trazer para a sua discotecagem. Não precisa fazer. A gente toca música africana, música de Mali, da Líbia. Como é que é fazer essa discotecagem brasileira, da qual você estava falando? Vocês misturam com tudo, realmente. É, a gente acabou trazendo com tudo. Então, está tocando House, às vezes você liga, ah, puta, a melodia dessa música pode ser que se junte aqui com um disco ou samba, ou com o Tim Maia, ou você joga uma rasteirinha. Isso ficou muito mais fácil hoje. Isso realmente está mais fácil de você jogar na pista de dança. Só que eu... É isso. Vários outros estilos nunca deixaram de... Tipo, o funk, por exemplo, é uma coisa que andou por conta própria. O João sabe, assim, de ter uma cena já própria consolidada e tem outros DJs que trazem isso com... Sim, tem aqueles campeonatos de muitas caixas de som lá. Vocês viram esses campeonatos com milhares de caixas de som que fizeram tremer, não sei o quê? Sim, é a galera que toca... São superengajados. ...co duro e toca funk, e toca música de Trindade, Tobago, Caribe, por aí vai. No nosso caso foi isso. A gente começou a ver que trazer mais esse elemento, não diferenciar, assim, não vamos só tocar música brasileira, ou vamos só tocar isso, fazer uma sessão só de discoteca ou funk. Não, a gente começou a incorporar no meio de... como uma passagem de uma ponta a outra de melodia, de história. E é difícil abrir ou você encontra o seu público, João? Tipo, é difícil abrir a cabeça das pessoas, tipo, agregar pessoas para ouvirem o teu som, ganhar respeito, ou você vai tendo isso com o tempo, se você realmente faz um negócio que você acredita? É, desde que eu comecei a tocar, sempre tem gente que ama e gente que odeia, assim, na pista. Então, você vê, tipo, graças a Deus isso foi aumentando. Sim, mas você já teve a experiência de tocar em algum lugar, tipo, se falasse, nossa, acho que não é bem esse o público que eu estava esperando, mas que legal, ou nunca... Total, total. Dá um exemplo. Ontem eu toquei numa festa corporativa, e eu comecei a emender seis proibidões, um atrás do outro, e a turma pulou na piscina, foi uma anarquia absoluta. Aí sim, eu prestígio e confrutilização. João, essa MC Cigana é do Rio ou é de São Paulo, vocês sabem? Jorge Sabe, tá ligado? É uma música... Eu ouvi hoje, em destaque, eu fui ouvir uma tal de MC Cigana com uma música Travando na Pica, é o nome da música. Ela junta em dois versos... Eu não conheço. Vou fumar um baseado e ficar bem brisada pra sentar na sua pica, um negócio assim. Acho que é de São Paulo, então. Desde a Tati, que era na barraca, eu não vi algo assim, e estava em destaque no ar, eu vi três músicas dela hoje. Até estava falando com o Zé Gonzalez isso de manhã. Ai, o olho do Gork brilhou. Adorei! Eu estou curtindo MC Carol, vocês estão curtindo MC Carol? MC Carol é vida. É que eu descobri agora, só a gente está atrasada. Atrasada nos proibidões. E, Dudu, conta aí, você que tem já experiência com vários estilos de música, como é que é você encontrar o teu som? Porque, já que você tem essa abertura, porque, geralmente, o DJ fala assim, ah, eu curto mais essa linha, daí ele vai começando a produzir e tal. E quando você faz várias linhas de som, você não perde um pouco a tua identidade? Como é que você sabe quem é você? E quem é a pessoa que está produzindo? Eu queria responder isso não exatamente do jeito que você perguntou, mas eu queria responder isso fazendo uma coisa da visão das coisas que eu estou fazendo. Por favor. O que eu acho? Eu acho que toda a música eletrônica do Brasil está merecendo muito mais. Ponto. Primeira coisa. Então, começando daí, eu acho que a gente nunca teve a chance de ter uma cena nacional mesmo de verdade. a gente não tem ainda. A gente tem do hip-hop, atualmente, a gente demorou para ter do hip-hop, do rock a gente passou a ter... de ter uma da música eletrônica. A gente teve um momento que a cena da música eletrônica se tornou nacional, que foi o momento de Mark Patif, que era uma cena nacional, ela estava em todos os lugares do Brasil, com hits que o Brasil inteiro cantava e conhecia. Então, foi me proporcionada uma chance, que é esse selo que eu estou à frente dentro de School Music, chamado Gansá. É uma iniciativa que é patrocinada e que tem dinheiro para trabalhar e tal. E eu escolhi, dentro, eu tenho liberdade total para trabalhar, como direção musical do selo, e eu escolhi tentar ajudar a catalisar uma cena de música eletrônica nacional com uma lente totalmente grande e angular. Ou seja, tentando pegar todas as manifestações que nós, brasileiros, estamos fazendo. A primeira coisa que eu pensei é que eu quero tentar ajudar a derrubar essa história é que tem que fazer sucesso no exterior para fazer sucesso no Brasil. Isso, para mim, não tem cabimento. Porque o rock brasileiro nunca precisou disso. O hip-hop do Brasil... Espera aí, deixa eu parar de falar. O hip-hop do Brasil nunca precisou disso. A música eletrônica do Brasil também não vai precisar disso. É uma questão de trabalho e de organização. porque a música não é só quem faz e não é só quem se apresenta, mas também toda a parte do business. O que acontece é que a música eletrônica tem várias iniciativas isoladas, ótimas, maravilhosas, ótimos artistas, mas está faltando uma coisa que liga todos os pontos. O Rio Music Conference provavelmente é a única coisa que está presente no Brasil inteiro, viaja o Brasil todo. Me corrija se estiver errado. Belém, Recife, Curitiba. Já teve em Porto Alegre, não sei se teve esse ano. Já teve em Porto Alegre, Floripa, Belém, Manaus, Porto Alegre, Recife, Brasília e tal. Então, assim, o Rio Music Conference é uma coisa, mas junto disso tem que ter selos, não um, vários selos, várias coisas, várias iniciativas para que deixem de ser coisas isoladas. Porque, assim, o FET Notronic está aqui em uma ação. O Bando do Rolê, uma ação é João Brasil, outra ação selvagem, outra ação e tal. E não tem uma coisa que amarre tudo. Então, todo mundo vai, mas vai até um certo ponto. Não consegue chegar a uma coisa que o Marco e o Patife conseguiram. Qual foi a diferença deles para o agora, você acha, Dudu? Não é diferença. É questão que, naquele momento, havia um selo por trás deles que apoiou com dinheiro e estrutura, que foi a trama. Com certeza. O selo, eu acho que é com estrutura e tudo. Então, essa oportunidade, a gente está começando com coisas bem diferentes umas das outras. A gente começou, o primeiro, a gente está na rua com um EP do Funk Fats, que é mais house, assim mesmo e tal, mas ele conversar com as pessoas. A gente tem uma banda que mistura rock com música eletrônica, chamada Aldo. Bem legal, bem maravilhoso. O som é bem divertido. A gente, em seguida agora, a gente vai lançar um cara do Piauí, do interior do Piauí, de uma cidade chamada Piripiri. Ele chama Serge Erege. Esse cara é uma coisa que vocês, acho que vão curtir. Ele faz uma música meio... Ele faz MC para a gente. É ele mesmo. Então, ele faz uma sonoridade meio 80s, com os vocais que, sei lá, pode ser que tenha a voz do Coldplay, assim, é muito louco a voz dele. É um negócio muito interessante. E ele vai tocar no Novas Frequências amanhã no Rio de Janeiro. Vai ser o primeiro show dele maior. Eu vou lá, inclusive, para a gente ajudar. E ele vem aí. Aí, além dele, tem a banda do Davis, da Erika, que é de Niterói, e do nosso grande, querido Pedro Zopelar, que é o The Drone Lovers, que estão, no momento, estão justamente fazendo uma grande revisão do som deles, e mais ou menos, lá para março, a gente deve lançar. Todo mundo vai ter álbum. Todo mundo vai ter álbum. Vai ter EP e vai ter álbum. E, além disso, a gente tem algumas séries de EPs. Tem uma série de EP que a gente está chamando de Collab, que é, inclusive, o Fiat Neutronic já foi convidado para fazer um collab. Não rolou até agora, aliás, era o Fiat Neutronic e o João Brasil que a gente tinha conversado. Talvez você nem ficou sabendo. Ninguém falou comigo. Talvez você nem ficou sabendo. Você falou sim, João. Então, fica sabendo agora. Tem dinheiro, Dudu? Tem, sempre tem. Ah, então vamos nessa. Sempre tem um dinheirinho que pinga. Isso que é legal. Todo mundo ganha um troquinho. Aí, o primeiro collab, alguém tinha que ser a cobaia. Então, vamos ser a cobaia. Então, o cobaia, eu resolvi, eu mesmo, experimentar o remédio amargo em mim mesmo. Então, é o Vessel Rocks com o Anhanguera com vocais do X. Então, a ideia do collab é uma jam session onde vai todo mundo para o estúdio, o vocalista, os... Fica todo mundo doido e produzir, doido, produzir, doido, produzir. Quando acaba, cada um leva a jam session para casa e cada um faz sua própria versão. Para não ter aquela briga. Puta, mas eu queria esse bumbo. Não, eu queria essa caixa. Não, mas essa virada aqui. a gente é produtor, a gente sabe como é que é. Então, para não ter briga, sai a versão de um, sai a versão do outro e vários remixes. E, para poder começar a construir essa coisa de Brasil, é assim, se o artista é de um estado, o remixer vai ter que ser de outro estado. Essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, nessa que era, Vessel Rock, São Paulo, Anhanguera, Ribeirão Preto, o remixer foi o FABO, de Curitiba. O collab 2 está gravado também. O EBA, Renato Cohen e Derek Green, do Sepultura. Muito legal, Dudu. A gente agora está vendo quem vão ser os remixers, né? Imagina o EBA e o Cohen junto para escolher remixer. E aí, tudo isso, a gente vai estar apoiando também com clipes. Como a gente não vai ter acesso ao rádio fácil, a gente acredita que a galera está muito procurando música no YouTube. Então, com certeza. A gente já lançou essa semana, na semana passada, o clipe do Funk Fat, acabou de lançar o clipe do Aldo, quarta-feira que vem lança o clipe do Collab 1, Vessel Rock, Anhanguera e X, que na verdade é um curta de mistério. É um negócio sinistro. A gente pegou uns caras de uma produtora chamada Planalto, é uma dupla, que é o Rabi Aydar e o Rudá Cabral, e assim, é doidão a parada. E aí, assim, a gente deve também ter alguma coisa mais pop, porque eu acredito que do mesmo jeito muita gente que curte mais música eletrônica mais underground hoje começou pelo trance em algum momento. Muita gente, então a gente vai ter alguma coisa, não EDM, mas uma coisa mais pop. Enfim, muita coisa, cara, muita coisa dá para fazer. Dudu, Animal, a gente está super torcendo por isso, quem consegue, está vendo como está desenvolvendo o Gansai, realmente, tudo tem que ser costurado no selo, o selo que une aqueles sons parecidos para ter uma identidade, uma cara, um negócio legal, que pode ser a resposta para essa cena legal que a gente está querendo e que a gente está precisando no Brasil, realmente. É muito interessante que a gente tem pessoas aqui fazendo som cada um diferente do outro e, sabe, de repente, com um selo ele consegue dar uma carinha assim e costurar. Olha só, por exemplo, a gente, por exemplo, o Aldo, que é uma banda, o que a gente fez? A gente fez um remix com o Database que é meio próximo da banda, mas a gente fez um outro remix com quem? Triple Crown, lá do Rio, Nepal, Jonas Rocha e Marisander, que é justamente para o som espalhar. Para espalhar e para juntar. Então o João faz uma música, é legal que, sei lá, alguém do... O que eu espero é que daqui a um ano, dois anos, a gente consiga descobrir, e quando eu digo a gente, não é eu, não sou eu, é todos nós, a gente consiga descobrir e desenvolver as cenas locais do Brasil inteiro, porque eu tenho certeza que às vezes o cara que está produzindo em Recife no seu quarto, ele... Tem. É o que ele ouve no YouTube, não é? Não é nem isso. Vocês assim, digamos... Eu acho que ele ouve as coisas boas, mas ele acha assim, não, eu não consigo nem tocar na festa aqui na minha cidade tocando o meu som. Para tocar aqui, eu vou ter que tocar EDM, então eu vou fazer EDM. Sim, sim. Então, eu acho que para as chances aparecerem, alguém tem que levantar um anzol dizendo, gente, tem chance sim. Bom, mas Glória, você começou em Curitiba? Fazer som? Fazer funk? Foi. E aí? Eu fui em Curitiba, o que aconteceu foi... Não foi meio, né? Uma luta de prova aqui, tipo, já é meu colega das antigas, sabia que desde o começo, quando eu comecei a discotecar, nunca foi isso, de tipo, ah, eu vou tocar, eu sempre toquei o que eu queria, ligavam foda-se. Sempre. E daí, o que acontecia era, eu era residente de uma festa de eletro, em Curitiba, que eu falava, quer saber, eu vou tocar funk. Foda-se. E tocava funk. Era Tati, que era barraco, a maioria das coisas era, tipo, chatuba, tocava essas coisas todas, tipo, 2003, 2004, 2005. Deu a cara tapa mesmo, hein? Dei. Muita pessoa odiava, muita gente odiava, mas muita gente gostava. E daí, ao mesmo tempo, eu com o Pedro, outro menino do bonde, a gente começou a fazer a nossa própria festa, que a gente pegava uns DJs de rock e a gente fazia parte do eletrônico. Só que daí chegava, tipo, três horas da manhã, a gente ligava o foda-se. E daí, um começava a tocar magal, daí a gente tocava um funk, daí ia, e ia sempre baixando o nível, cada vez mais, e as pessoas gostando, cada vez mais. E daí chegou um ponto que a gente falou, vamos baixar tanto o nível que a gente vai fazer a nossa própria música para tocar na festa. Foi assim que começou o bonde. Eu sei, acho que vocês têm isso em comum, vocês tocam que vocês estão afim, vocês produzem que vocês estão afim. Vocês não têm preocupação do menino lá no quarto dele, em Recife, falar, mas eu preciso fazer uma coisa assim, porque é isso que vai vender, ou é isso que vão me comprar por causa disso. Vocês estão fazendo o que vocês curtem? Vocês estão felizes? Conta aí, como é produzir música, fazer o que vocês curtem, dar a cara tapa? Que é legal para encorajar as pessoas que estão nos vendo pelo YouTube? É fundamental você produzir música e ser você mesmo. Qualquer artista, só é artista se for a pessoa mesmo. Qualquer artista que copia, não vai a lugar nenhum. É, o Faça Você Mesmo, acho que, a princípio... Hoje em dia, será que não? Esse pessoal está super copiando para caramba, vocês não estão achando, tem muita cópia, né? Não vai a lugar nenhum, porque vai lá, lançar uma música, lança duas, aí quando o empresário cansar e achar outro mais bonito, vai para o próximo. Exatamente. É, o Faça Você Mesmo, nesse sentido de fazer o que se quer e tocar o que se quer, o Faça Você Mesmo, essa estética ética, que é a mesma coisa, é algo que te dá liberdade, é a única saída viável e é algo que você... Você pode ser verdadeiro ao seu instinto, falar, não, você teve uma sacada, você descobriu tal música de discoteca que foi totalmente ignorada. Tem que ter repertório também, né? Você tem que ter uma certa cultura, um certo repertório para conseguir fazer isso, vocês não acham? É, tem gente que, enfim, tem... funciona a sua produção, no nosso caso, foi algo mais intuitivo assim, um gatilho, que no caso foi ter achado um sample ou uma música que a gente falou, não, isso daqui não pode ficar, perguntava para um, para outro, você conhece isso daqui? Você conhece a versão brasileira de I Feel Love, da Dona Summer? Você conhece? Você conhece? Não, não conheço. Perguntei, para 20 pessoas, as pessoas não sabiam, eu falei, então vamos reeditar isso daqui, aí vai, você começa a puxar várias outras coisas, você vai descobrindo, e aí é igual, o Dudu deve saber, essa coisa de produtor assim, é a latinha de minhoca que você abre, você abriu a latinha, de repente começa a ter um monte de ideia, umas são boas, outras são... Às vezes, eu estou lembrando de uma coisa aqui do Gork, às vezes, essa geração deles, a chance de você ter uma festa e ser produtor é muito legal, é muito importante, porque conforme você vai vendo a festa acontecer, você vai entendendo também o que você quer fazer. Você vê o que funciona. Mas às vezes também, a pessoa fazer mashups na cabeça dela e tal, fazer coisas doidas, são sensacionais. Por exemplo, o ano passado, me corrija se não foi o ano passado ou o retrasado, o ano passado, para mim, uma das coisas mais geniais produzidas no Brasil foi o mashup do Gork sobre crack e música. Gente, para mim é uma coisa... Onde ele juntou a Elis Regina e o Tom Jobim, a música é pedra, 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 pedra... Ah, eu ouvi isso! Gente, agora eu lembrei. Então, assim, isso também é produzir música, e mais que isso, também é chutar aquele sino lá que está ali e fazer ele brilhar bem alto. É uma pena só que está faltando, ainda a gente precisa conseguir catalisar. Então, imagina se o SoundCloud, o crack dele, conseguisse chegar em mais gente. É isso que está faltando. É esse... Mas, Du, se a galera acha a coisa mais linda, Miley Cyrus fazendo twerk no palco, e vai a galera, a molecada copia, por que não acha bonito, não acha legal, não dá risada, quando rola um funk proibidão. Porque às vezes não chega informação. Não, mas não acho isso. Acho que o funk em São Paulo está gigante. Não é verdade que o funk em São Paulo... O funk em São Paulo hoje está gigante. O MC Guimê... Mas ele não é preconceituoso. Não. O MC Guimê foi mais que... Acho que top 5 do ano. Mas ele não é proibidão. que é uma das melhores coisas desse ano. Não é funk o MC Guimê? Não, não é proibidão, não é divertido, é... Eu acho. Eu acho que o brasileiro... Eu acho importante. Eu acho o MC Guimê com o MC da, no país do futebol, eu acho muito importante quebrar a hegemonia do sertanejo. Com certeza. Com certeza, óbvio. Eu acho muito importante. Eu só... O que eu gostaria de colocar, que eu vejo... Não sei se é porque eu moro em Curitiba, sabe? Mas o que eu vejo é que é o seguinte, as pessoas levam muito a sério, assim, tipo, para a música, Isso é uma coisa de Curitiba. Isso é Curitiba. Isso é Curitiba. É muito a sério. Tipo, não, cara. Isso é Curitiba. Isso é vocês lá. Mas eu não tenho que levar a sério. O técnico é foda. O house, tipo, tá bom, mas se eu quero me divertir e pular na piscina, entendeu? Mas isso é antigo, né? Hoje tá à vontade, né? Não, mas, por exemplo, Curitiba... Não, mas continua. Isso alguma vez atrapalhou a sua festa? Porque quando a gente vai para a MC, para a burguesa, a gente vê que é assim. Ó, festa, javali, começa a citar as festas aqui. Pô, javali, meu, é uma festa. Mas javali é uma festa mais pop. Eu sei, eu sei. Mas é uma festa para as pessoas se divertirem, não é? Sim. As pessoas querem sair para se divertirem. Não, toda festa é para se divertirem. Mas é lotada e vai um monte de gente interessante. Então, assim, é isso aí. Essa coisa aí dos gêneros, gente, você tá velho, né? Tá mais velho que eu. Mas em Curitiba tem que saber procurar. Por exemplo, você tem toda a cena de eletrofunk em Curitiba, você tem a MC Maiara, você tem a Dizzy MC, você tem a cena... Não, tem uma cena que você tinha que conhecer, que é de um cara chamado DJ Vavá. Ele toca, tipo, na Millennium, ele toca naquela boate que eu não sei, que quase saindo da cidade. Mas você entra, são duas mil pessoas lá, tipo, dançando que nem doido. Vende coxinha na balada? Vende. Mas tá lá, tem duas mil pessoas, ele produz tudo. Tipo, maiores influências dele, Venga Boys, Venga Boys House, Eurodense dos anos 90, e tá lá bombando. Mas é Venga Boys, porque Curitiba, por outro lado, tem essa coisa que, quando teve o Pô Perô dos anos 90, a cidade que mais bombou eu fui em Curitiba. Isso eu não sabia, a gente tem que aprender com as pessoas as perezas. O Raul comentou comigo esses dias. Brincadeira. É, não, e tem, tipo, não só isso, por exemplo, eu mesmo não estando em Curitiba, eu vejo, por exemplo, tem uns amigos meus que acabaram de fazer a festa lá, transante, que eu acredito que seja por conta do moleque transante, mas tem os meninos lá do Homemade Blockbuster que já estão na terceira banda, eles montaram uma banda nova agora, que, assim, para mim é, tipo, minha banda preferida dos últimos meses fácil. Assim, eles vão lançar um EP agora, semana que vem, e, assim, eu falava, cara, tipo, isso está muito bom, isso todo mundo tem que ouvir, sabe? Então, e uma coisa que eu sempre falava para eles é, que isso é um ponto que eu sempre bato, eu sou muito chato, sempre quando me mandam demo, me mandam música, tipo, todos esses produtores que eu estava falando, quando chega aquele menino lá no interior de Pernambuco, a primeira coisa que eu falo para eles, o problema maior que eu vejo, mas isso é pessoal, birra minha, cantar em inglês. Tipo, eu viro e falo, a primeira coisa que você tem que fazer, vamos cantar em português. É mais difícil, sim, é muito mais difícil. Tem, tipo, vai ser mais difícil você fazer alguma coisa legal, vai, mas aí é que está, você vai ter já um diferencial, assim, 100% à frente de muita gente que está tentando... Que daí os gringos vão comprar isso e não achar tesão. Mas é uma coisa que vai ser conseguida com o tempo. Com o tempo. Não vai ser de cara. Mas é aquela síndrome que você falou do cara querer estourar fora para poder voltar. Mas aí, a primeira coisa que eu falo é isso. Eu não concordo. Eu não concordo. Mas eles gostam de português lá fora. É, também. Porque mal ou bem, por causa da internet, a geração de que tem hoje, sei lá, de 15 a 25, todo mundo fala um pouquinho de inglês. Então, essa história do inglês acontece a mesma coisa no Brasil como acontece em todos os outros países. A França tem o mesmo problema. Eu tive bastante na França por causa de uns cursos, esse ano, e discuti muito isso com eles. E eles têm esse problema igual a nós. Os caras mais legais, todos produzindo inglês, muito produzindo inglês. A Suécia também. Então, essa coisa do que nós temos de fazer em português é uma coisa a ser alcançada, de ter mais. Mas, apesar de eu gostar mais em português, até do X que a gente fez, é tão português e inglês, uma coisa meio maluca, mas eu acho que, não sei, eu posso ter errado, mas acho que cada vez mais a gente vai ter gente produzindo em inglês e português no Brasil, pop, tudo quanto é lado. Sem ideologia, só porque que é assim, não sei, tem expressão, não sei. João, você faz música mais em português, 100%? 100%. É mistura, quando eu faço, acompanho, não, já fiz inglês e português. Mas você teve algum foco pensando, eu vou fazer música porque eu quero que seja compreendido lá fora, eu vou fazer música em português porque eu acho que é o que eu curso. quando eu fiz aquela com a Love Fox, a do Love Banana, foi em inglês e era, mas o foco era esse, cara, quero fazer uma coisa. Mas você fez mais sucesso aqui do que lá fora, não? Mas é isso que eu estou querendo chegar, quando é em português, a gente começou falando nisso, quando é em português, lá fora bomba, o tipo toca e aqui a galera. Ninguém sabe. O sucesso é uma coisa que você antes, quando você faz uma música, desculpa, eu tenho muita experiência disso, posso falar. Não. Muitas vezes você, não é por mal, não, não estou quente na onda, muitas vezes você está fazendo uma música e você acha, nossa, essa vai arrebentar e não acontece nada. E a que você menos espera é a que mais arrebenta. Eu tenho um exemplo, não sei se todos conhecem, mas alguns aqui conhecem. A gente fez de brincadeira uma vez uma música chamada Bom de Fomegante. Resposta todos os meus amigos, sem exceção, falaram que era a maior bosta que eu já tinha feito na minha vida. Sem exceção, ninguém, não vou tocar, não vou tocar, não vou tocar. Demorou anos até algumas pessoas em Campo Grande começarem a tocar e aí foi, disseminou e aí foi. Eu tocava bastante na época. Você tocava, claro. Você foi um dos propagadores de São Paulo. Em compensação, eu já tive projetos que você faz tudo, gasta dinheiro, uau, uau, esse aqui vai ser demais. Nada. Então, isso assim, vou fazer inglês e português para fazer sucesso lá fora ou aqui, isso é uma ilusão. Mas eu acho que uma coisa também para ser bem sucedida, a história, uma coisa que muito brasileiro não tem é acreditar em você mesmo. É acreditar no que você está fazendo é bom e você abrir o seu networking e todo mundo que você conhece mandar. Eu sou um cara que eu sempre mandei coisas. O Dudu Marotti, quando a gente fez... Ele é um dos mais caras de pau do Brasil. Quando a gente fez o Gringo Oba-Oba, eu lembro que você falou, nossa, essa ideia é a pior bosta que eu já ouvi na vida. Falou. E aí depois, você lançou e tal, lavação de roupa suja no Paulo. Mas uma coisa interessante foi assim, no Natal do ano passado, a gente estava fazendo margarida e aí, tipo, começou janeiro, comecei a mandar e-mail para um monte de gente, inclusive para o label manager do label do Fatboy Slim. Aí, passa dois, dois, três dias, a gente recebe o e-mail do Norman Cook. falando que ele tinha amado o Margarida e, na época, ele estava fazendo um álbum só de música brasileira, remixada, para lançar na época da Copa do Mundo. E, bom, aí ele falou, essa música tem que entrar no disco. Aí a gente falou, pô, tesão, vamos embora. Norman Cook é o Fatboy Slim, pessoal. É, exatamente. E, só que aí, o disco inteiro estava sendo lançado pela Universal e o sample do Margarida é RGE e eles tentaram fazer um link para ver se conseguia limpar para ser usado, mas a gente não conseguiu. Em contraponto, em contraponto, ele deu uma vez uma entrevista para a Clash Magazine falando sobre as cinco músicas da vida dele atual e Margarida, ele colocou em segundo lugar abaixo de Talking Heads, Psycho Killer. Que lindo! Então, tipo, quando eu olhei aquilo, eu falei, uou. Então, é isso que eu falo para todo mundo que produz música, acredita em você, acredita no que você faz e vai para frente, cara. E não desista na primeira resposta. Exatamente. Eu estou aqui de prova com o Dudu Marotti, já me reprovando várias vezes e eu sempre tentando. Believe. Pessoal, digam aí, cada um de vocês, começando por esse ladinho aqui, o que vocês acham que é a cara do Brasil musicalmente hoje, assim? Isso é difícil. O Brasil é um país tão multifacetado culturalmente que tem tantos ramos que você pode enveredar e ser bem-sucedido. A gente, por exemplo, o que o João fez com o Rio Choque, a gente achou genial na época, logo incorporou no repertório, a gente tocava, várias pessoas, lembro, olhavam para a gente no começo com uma cara, tipo, vocês estão tocando o Rio Choque? Falavam, tipo, é, mas isso daqui é demais, assim. Muito internacional e muito brasileiro. No nosso caso, a gente acabou escolhendo essa coisa da discoteca e do bug, porque tem uma identidade brasileira, tem um sabor de discoteca feito no Brasil. Está super colando com o que está rolando mundialmente também, se vocês não concordam? Acho que, sim, agora está um momento em que muita coisa no mundo tem essa afrodisco, qualquer coisa afro está indo com uma... está muito forte, assim, você vê isso incorporado no DJ de várias pessoas relançamentos, a própria história do William Ney Abort ter saído pelo selo Loca Bop, assim como o Tom Zé saiu anos atrás, que causou essa avalanche de interesse pela música africana, essa parte sintetizada, que é um novo universo que se descobriu nos últimos anos. Acho que a discoteca brasileira foi algo que ficou... era algo que as pessoas não tinham conhecimento fora frenéticas, fora Lady Zoo, essas coisas mais conhecidas, fora tinha uma disco club, e foi algo que tinha um nível... é um... abaixo do nível de lodo, assim, é incrível, você acha muita coisa ruim, muita coisa incrível, e é algo que tem sabor brasileiro que a gente pensa que é algo... Que é o... Que é o... Supra sumo, assim. Sim, atrai a atenção de todo mundo. O próprio Bug, agora, que é um estilo mais ligado começo dos anos 80, tudo, saiu uma coletânea agora com um camarada francês, Junior Santos, saiu na França, mas é um camarada brasileiro, um percussionista, que saiu uma coletânea de bug superlegal, com Cristina Camargo, Solange, tem Carlos da Fé, acho, e tudo, toda essa cena ligada ao Lincoln Oliveira, acho que foram catalisadores nessa época, mas tem uma série de produtores de música brasileira daquela época que fizeram muita coisa e são ignorados. Durval Ferreira Jr., Daniel Salinas, Hugo Bellardi, que são pessoas, o próprio Mr. Sun, Santiago Malfatti, foram pessoas que tiveram uma obra grande que, naquele momento, teve sua importância de alimentar uma indústria fonográfica, alimentar a discoteca e que depois foram totalmente ignorados, são tratados até hoje. Bom, o Lincoln não gosta das coisas que ele fez. É um alto preconceito, o próprio Lincoln acha quase tudo que ele compôs naquela época dos anos 80 ruim, meio que dá uma renegada. Mas eu tive uma conversa com um amigo meu que está fazendo umas coisas com o Lincoln. Ele falou que é o seguinte, ele me mostrou essa visão da seguinte maneira. Pensa alguém que fez aquilo tudo no passado e você fala para a pessoa que o que você fez há 20 anos atrás era legal e não o que você está fazendo agora é legal. A pessoa dá uma bodeada. Ele fica, não vou fazer o que eu fazia há 20 anos atrás. Eu não quero atrapalhar, mas eu sei por que esses artistas foram esquecidos. Por quê? É porque o seguinte, foi no começo dos anos 80. É o que eu estava pensando. E eu vivi isso como adolescente. O que aconteceu nos primeiros dos anos 80 foi o final da ditadura. E o final da ditadura é assim, a época da disco foi um pouco antes, foi uma época que a ditadura estava começando a abrir, então a galera foi para a discoteca para ficar doidão, porque estava muito difícil. Mas quando começou a abrir Memo, aí a galera queria falar, estava louca para falar. E aí surgiu o quê? Blitz, o Traja Rigor, e isso levou para um lado do rock, porque o rock estava, o que vocês estão falando do Burg, estava acontecendo com o rock nos anos 80. Você pensa em anos 80 no Brasil é rock, né? É incrível dizer isso, mas estava acontecendo. Então foi um momento que o rock explodiu, e aí as Casas Noturnas passaram o que se chamava de danceterias, que eram Casas Noturnas gigantes, e onde tocavam as bandas de rock. Então esses caras realmente aí todos sumiram. E o Lincoln Olivetti, que era o grande produtor do momento, de repente ficou sem o que fazer. Ele teve que fazer, teve que ter uma coisa mais brega para poder ter uma sobrevivência. É, algo da natureza da indústria fonográfica brasileira na época, uma demanda na época que depois foi basicamente É social mesmo, uma coisa social que aconteceu. Não tinha como absorver os dois, a indústria tinha como absorver os dois. O mais engraçado é que a gente encontrou com ele um tempo atrás, e aí a gente estava conversando e a gente assim, uau! O Mr. Sun ele produziu a Gretchen, para quem não sabe. Exatamente. E a gente estava conversando com ele e papo vai, papo vem, e ele, não, estou afim de fazer umas coisas, e a gente querendo ir atrás do que ele fazia lá atrás. E ele, não, o legal é o EDM, vamos fazer um conga la conga EDM. Conga la conga EDM. O Mr. Sun tem uma cover de Laia Son Dangerhaz, de Los Ninos del Parque, cantada pela atual mulher dele. que a gente... já fizeram, a gente está saindo o nosso agora, é, liga o foda-se. Mais tempo. Eu sei, eu sei, é difícil, mas liga o foda-se, gente, tipo, não deixem alguma coisa impedir para vocês fazerem. Por exemplo, os meninos fizeram, lançaram o vinil pela Beats in Space, com os veredites deles de Jeff Love, da Dona Summer. Eu ia falar o nome da menina. Pode falar, Mary Rose. Da Mary Rose. E outras coisas, e outras coisas, pera, Ronaldo Rezedá e... Gretchen. Daí o nosso, a gente está fazendo um agora, que está para sair agora no mês que vem, que é Cassiano. Alcatraz Black Band. Alcatraz Black Band, do Hugo Belardi. tem... Eles se completam, que lindo, né? Gravura do César Mariano e... E do... Agora você falou outro monstro. Esse é monstro também. Esse cara aí também... Vocês anotaram tudo, pessoal, vocês anotaram tudo, né, que rolou aqui, porque é só monstros saindo do armário de todos os lugares. Mas a gente tentou licenciar com a Universal. Pessoal, gostaria que vocês deixassem uma mensagem legal. Um beijo, galera. Liberem o ouro, gravadoras. Queria que vocês deixassem uma mensagem interessante para que o pessoal saiba aqueles... Mesmo que você saia da curva do que está acontecendo no mainstream, mesmo que você seja o Lincoln, que foi completamente tomado por uma avalanche de outro som que não era dele, a música que ele fez ainda tem valor para muitas pessoas, entendeu? Então, eu acho que sempre aquela coisa vem do coração, que a pessoa tem que fazer o que ela realmente acredita, né? E como é que é? Defendo seu próprio taco. Acho que a minha mensagem para quem toca, para quem escuta, para quem dança, é, sei lá, mantenha a cabeça aberta, os ouvidos abertos, assim, né? Hoje em dia, então, não tem, acho que, por que você se considerar um DJ de house, um DJ de técnico. Cara, toca o que você acha que é bom que faz as pessoas dançarem, assim. Não vejo por que tocar só um estilo, sinceramente. É, minha mensagem é faça sua festa e chame seus amigos. Boa, a do João é muito boa. Faça sua festa e chame seus amigos. Pode chamar a gente que a gente vai. Chama a gente também. Vamos todo mundo. Valeu, pessoal, obrigada. Nunca desista do seu sonho. Não, 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 vai, fala. Segunda vez que a gente vai cortar o seu sonho. Não, não, sério, nunca desista do seu sonho, porque muita gente te corta. Sério, verdade. Valeu, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem tempo para uma pergunta. Está tudo bem resolvido, bem explicado aqui. Então, palmas!